Você está afim de fazer um curso de locução? Antes de começar esse curso, faça a seguinte pergunta para você mesmo. Quero trabalhar com locução de rádio ou quero trabalhar com locução publicitária comercial? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Fica aí para mais uma dica de locução para iniciantes aqui do canal. Essa pergunta é muito importante que seja feita antes de você começar qualquer curso na área de locução. E por que eu digo isso? Embora seja locução, esses dois campos desta área são diferentes. Locução de rádio e locução publicitária. O locutor de rádio pode trabalhar com locução publicitária? Sim. O locutor publicitário pode trabalhar em rádio? Sim. Porém, cada área da locução vai exigir de você técnicas bem, bem diferentes para você atuar. No curso de locução de rádio, você vai aprender as técnicas de falar no rádio. Comunicação. Como falar no rádio? Como usar o microfone para se comunicar com as pessoas ali no ao vivo? Operando uma mesa de som, colocando música, vinheta, falando hora certa. Dentro das expectativas daquela emissora específica ao qual você foi contratado. Então, existirá ali um diretor artístico que vai te dirigir para você atuar exatamente dentro dos padrões da rádio. Então, você sempre vai estar alinhado ou alinhada naquele padrão daquela emissora o tempo todo. E a arte de fazer locução para a rádio, que é comunicação direta ao vivo, dentro dos padrões daquela determinada emissora, é totalmente diferente da locução publicitária, que vai exigir de você muito mais interpretação, muito mais dinâmica. E quando eu digo dinâmica, eu estou me referindo às diversas possibilidades que você tem de interpretação dentro do campo de locução publicitária. Então, cada cliente que você vai atender vai te pedir uma interpretação diferente. Eu quero uma locução mais institucional, ou eu quero uma locução mais jovial, ou eu quero uma locução mais coloquial, ou eu quero uma locução caricata, e por aí vai. Sem contar que a locução de rádio, o jeito de rádio, eu digo, o jeito de fazer rádio, aquela voz do radialista mesmo, que você liga o rádio e ouve ele falando ali, ela não é muito bem vista dentro do campo de publicidade. Mais de 90% dos clientes, posso dizer até mais, talvez uns 99% dos clientes aqui que vão procurar por locução publicitária, não querem que o locutor ou a locutora tenha esse padrão de rádio. E um dos detalhes bem marcantes no cenário atual de locução publicitária, é você ouvir do cliente essa frase, eu quero um locutor que não tenha voz de locutor. Então, o mercado publicitário está cada vez mais procurando naturalidade, para envolver o público de uma forma mais emocional, mais próxima da realidade, de como as pessoas falam uma com a outra, para trazer de fato uma proximidade. Não é um locutor que está falando comigo, é uma pessoa que está me apresentando um serviço, uma marca ou um produto. Então, se você quer trabalhar em rádio, faça um curso especializado em rádio. Se você quer trabalhar com locução publicitária, faça um curso especializado em técnicas de locução publicitária. E aí, curtiu essa dica? Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda e ajuda muito mesmo o canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ativa o sininho, que toda semana tem uma nova dica de locução para iniciantes aqui do canal. Quer trabalhar com locução profissional? Gravar todos os dias direto do seu próprio home studio, viver disso? Que tal conhecer o meu curso Locução 360? Um curso completo de locução publicitária, um curso online com mais de 60 vídeos, mais de 15 horas de conteúdo, além de 4 aulas ao vivo, tirando todas as dúvidas, esclarecendo tudo o que você precisa para se tornar um locutor, uma locutora profissional. Vá lá agora e faça sua inscrição para um webinar, onde eu vou trocar uma ideia com você gratuitamente sobre o mercado de locução. Você aproveita e já baixa um e-book, 5 Passos para Trabalhar com Locução Profissional. E no dia do webinar também vou explicar para você todos os detalhes desse curso, passo a passo como funciona, e já vou abrir as inscrições para as matrículas da próxima turma. Bora trabalhar com locução profissional? Te espero no Locução 360. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo, e a gente se vê em uma próxima dica de locução para iniciantes aqui do canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho